O passado O passado Please don't let me be understood Isto não é Liverpool nem é Hollywood Mas Liverpool Também não é Nashville E o mundo Também passa ali Por Sãs Mil This Could be a Last time I don't know Say you can't Give that name A vez que go Uma canção É só uma canção Just like A gold and stone O Prima é o card O Prima é o curo O Prima é o que é caldo O Prima é o amor It was 20 years ago Today Primeiro A Leve Leve O primeiro pacto, o primeiro pacto, O primeiro pacto, a falta do pacto, O primeiro pacto, o primeiro pacto.